Oi, oi, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Bem, estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é segunda-feira, dia 21 do nove. E nós vamos iniciar aí um novo conteúdo. Nós já trabalhamos aí multiplicação lá, com adição de parcelas iguais, né? E com outros métodos também, mas agora a gente vem com uma multiplicação que nós vamos utilizar bastante nos anos posteriores, tá bom? Que é a multiplicação sem reagrupamento. Assim como nós sabemos fazer ali o algoritmo da adição, onde a gente coloca aí um número em cima, o outro embaixo, unidade, embaixo unidade, dezena, embaixo de dezena, centena, embaixo centena, e fazer a operação da adição, aqui a gente também vai aprender a fazer agora a da multiplicação, tá bom? Estaremos realizando hoje as páginas 45 até a página 48. Então nessas páginas todinho a gente vem colocando a data do dia 21 do nove, tá bom? Então bora lá começar a nossa aula. A gente tem na página 45 que o Eduardo trabalha aí em uma papelaria. E aí ele recebeu uma encomenda de 32 pacotes com 3 lapiseiras em cada um. Quantas lapiseiras há nessa encomenda no total? Em vez da gente fazer aí 32 mais 32 mais 32, nós vamos estar aí fazendo a multiplicação. Mas nós vamos ver aí através de alguns métodos iniciais, para no final a gente ver como que a gente arma a nossa continha de vezes, tá bom? 32, no caso aí, vezes 3. Nós podemos representar aí pelo material dourado, onde nós temos 3 grupos de 32, tá bom? E nós podemos também estar representando por meio da decomposição de um dos fatores. O maior fator, a gente vai estar aí decompondo. Decomposição nós já trabalhamos nos anos, nos livros anteriores, né? Esse ano a gente trabalhou decomposição, mas vimos que não é tão difícil. Então qual é o fator maior? É o 32 ou é o 3? Nós vamos ver aí que é o 32. Então nós vamos estar aí decompondo o 32, sabendo que a decomposição do 32 é exatamente 30 mais 2. Depois nós vamos estar multiplicando o menor fator vezes os números da decomposição do 32. No caso, 3 vezes o 30 e depois 3 vezes o 2, tá bom? Nós temos aqui o resultado de 3 vezes 30, o 90. E 3 vezes 2, o 6. E por último, nós estaremos vindo somando os resultados das multiplicações. 90 mais 6, 96. Esse resultado aqui é o resultado da nossa multiplicação de 32 vezes 3, tá bom? O método de resolução por meio de decomposição de um dos fatores é esse. Nós estaremos trabalhando por meio aí da decomposição, mas também nós vamos vir aí trabalhando através do algoritmo futuramente, ok? Agora a gente tem o algoritmo da adição. Lembra que eu falei no começo da aula que nós poderíamos aí fazer 32 mais 32 mais 32? É isso que a gente tem aqui, ó. Através do algoritmo da adição, somando unidade com unidade, dezena com dezena. Logo mais, nós vamos ver aí que nós temos o algoritmo da multiplicação, onde nós vamos trabalhar com o maior em cima e o menor embaixo, tá bom? O 32 é o maior e o menor é o 3, tá bom? Lembrando, unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Vamos trabalhar aí com números que vai ter unidade e dezena e o outro fator vai ter apenas unidade. Logo nós seguimos o fluxo, multiplicando o 3, que é o menor número, tá bom? 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Realizamos aí a nossa multiplicação, tendo aí como resultado 32 vezes 3 é igual a 96. Como nós vimos aí, ó, existem várias possibilidades para nós estarmos realizando uma multiplicação. Mas esse aqui, ele é essencial de nós estarmos aprendendo, porque aí no quarto, no quinto, futuramente, nós vamos estar utilizando ele, tá bom? E aí, nós vamos observar aí que foram encomendadas, aí a encomenda tem 96 lapiseiras. Outra coisa, em uma multiplicação, nós vamos ter aí, fator, fator e produto. Sendo aí que o primeiro número, ele é fator, o segundo número também é fator. E o resultado dessa multiplicação vai receber o nome de produto, ok? Vamos gravar esses nomes aí, quem sabe estaremos fazendo em nossas atividades avaliativas. Vamos lá, nós temos mais alguns exemplos aí. Nós temos 21 vezes 4. Então, nós observamos que o 21 é maior, fica em cima e o 4 fica embaixo. Seguimos aí multiplicando 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. Certinho? Agora, nós temos aí 34 vezes 2, novamente, o maior em cima, o menor em baixo. Seguimos multiplicando 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. Temos como resultado 68. Quando nós vamos para a prática, a gente vai ver que não é tão difícil. Mas uma coisa que nós vamos observar é que nós precisamos saber aí as tabuadas, para nós desenvolvermos melhor. Então, aproveita aí esse tempo, fica treinando as tabuadas aí, pesquisa aí na internet. Ou até mesmo, a maioria de vocês acredita que tem aí uma tabuada em casa. Então, dá uma revisada para a gente não ter tanta dificuldade no algoritmo da multiplicação, tá bom? Agora, a gente tem uma atividade para realizar junto. Vamos realizar? Um, com a ajuda de um cronômetro, a Lini descobriu que em um minuto consegue dar 13 pulos num pé só. Em um minuto. Quantos pulos ela conseguiria dar em dois minutos, pulando no mesmo ritmo? Então, nós associaremos que 13 pulos ela dá em um minuto. Quantos pulos ela vai dar em dois minutos? Então, nós poderíamos fazer 13 mais 13. Já entendendo que o 13 está se repetindo aí nessa adição, duas vezes. Então, a multiplicação que nós estaremos realizando é 13 vezes 2, ok? Vamos aqui através da decomposição de um dos fatores, tá bom? Nós vamos ter 13 vezes 2. O maior fator nós vamos decompor. Qual é o maior fator? É o 13 ou é o 2? Nós vamos ver que é o 13. Então, nós vamos decompor o 13, tendo aí a decomposição dele é 10 mais 3. Depois que nós decompomos, nós vamos multiplicar aí cada parcela dessa decomposição por 2. Então, nós vamos ter inicialmente o 10. Duas vezes 10, que é igual a 20. E depois, duas vezes o 3, que é igual a 6. E o que a gente faz com os nossos resultados? Nós vamos somar 20 mais 6. Tranquilamente, nós sabemos que é 26. Fizemos aqui através da decomposição de um dos fatores. Agora, nós vamos observar através do algoritmo da multiplicação, que particularmente é um dos mais fáceis para nós estarmos realizando. Vamos lá. Nós vamos iniciar aí o 13 vezes 2. 13 é maior, 13 fica em cima e o 2 fica embaixo, ok? Então, nós temos aí 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? É 6. E 2 vezes 1, nós vamos ter que é 2. Logo, nós temos aqui o mesmo resultado. Sempre vai ter que dar o mesmo resultado. Se der resultado diferente, a gente tem que voltar e refazer para conseguir os mesmos resultados, tá bom? Logo aí, a Aline conseguiria dar 26 pulos em 2 minutos. Fizemos juntinho essa. As próximas eu vou dar aquele tempinho para vocês estarem realizando, tá bom? Nós temos aí a letra A. O seu professor vai marcar 1 minuto no relógio para você descobrir quantos pulos consegue dar em 1p só. Conte a quantidade de pulos e registre. Nesse momento, você vai chamar a mamãe, o papai, alguém aí que possa te auxiliar, né? Que vai ser aí o professor, no caso aí dessa questão. E aí, vai marcar 1 minuto e você vai contar quantos pulinhos você consegue dar em 1p só. E Ana, tá aqui no plantão, eu vou perguntar, viu? É pessoal. Pontinho. Você pulou só com a perna direita ou com a perna esquerda? Aí você vai colocar se você pulou só com a perna direita ou só com a perna esquerda. A perna que você acha que é a mais aguenta aí, no caso, você teria que estar pulando. Pessoal também, bom? Agora a gente tem a 2. Para uma atividade, a professora de arte formou 3 grupos com 12 alunos em cada um. Vamos descobrir quantos alunos participaram dessa atividade. Letra A. Recorte as peças do material dourado da aba e cole-as a seguir para representar o total de alunos. Vocês precisam estar formando aí 3 grupos de 12. Então pode fazer separadinho assim, ó. Aqui nesse espaço vocês colam a representação do material dourado sendo 12. Aí no meio cola 12. E na ponta cola 12. E depois vocês vão contar quantos que vão ter no total. Ok? Então pausa aí e realize-se aí. Voltando aqui, vamos ver quanto que deu. Olha lá, nós temos aí todos esses aí. Nós vamos ter 36. E aí? Foi 36 que vocês colocaram aí? E tem que ser 36, sendo aqui, ó. Uma barra e dois. Uma coluna, uma barra e dois cubinhos. Outra barra, dois cubinhos e outra barra, dois cubinhos. Nós temos 3 grupos aí de 12. Ok? Vamos lá. Seguindo o fluxo. Letra B. Determine o total de alunos pela decomposição de um dos fatores. E usando aí o algoritmo da multiplicação. Então nós temos que fazer através da decomposição dos fatores. Ou aqui através aí do algoritmo também da adição. Lembrando que são 12 que tem. E são 3 grupos. Então nós vamos ter aí 12 vezes 3. Vocês vão pausar o vídeo e vão realizar essa aí. Observando qual é o maior fator aí. Decompõe o fator, o maior fator. E depois sai multiplicando e realizando. Depois que realizar aí a decomposição dos fatores com o resultado. Vem para o algoritmo colocando aqui 12 vezes 3. E realizando passo a passo. Ok? Pausa aí e realiza. Voltando aqui. Vamos conferir se vocês fizeram certinho. Nós vamos decompondo 12. É o 10 mais 2. Agora nós vamos multiplicando aí o 10 por 3. Ou 3 vezes 10. É a mesma coisa. A ordem não importa. É igual a 30. E nós temos também aí 3 vezes 2. Que é igual a 6. Logo nós vamos somar 30 mais 6. 30 é 6. Ok? Agora nós vamos lá para o algoritmo. 12 vezes 3. Vamos começando aqui. 3 vezes 2. 6. E 3 vezes 1. 3. Ok? Logo nós temos os mesmos resultados. Participaram aí dessa atividade 36 alunos. Ok? Número 3. Carolina trabalha em um supermercado e organizou as latas de milho verde em uma prateleira formando 4 fileiras com 22 latas em cada uma. Quantas latas de milho verde há nessa prateleira no total? Olha lá. São 4 fileiras com 22 latas. Então a gente poderia estar fazendo 22, mais 22, mais 22 e mais 22. Mas nós já estamos trabalhando aí multiplicação. Então nós precisamos fazer aí 22 vezes 4, sendo que cada prateleira tem 22, tá bom? Então nós temos 22 vezes 4. Novamente vocês vão estar pausando para realizar através da decomposição aí de uma das parcelas. E aqui no canto vocês vão estar realizando através do algoritmo da multiplicação. Pause e realiza. Voltando, vamos conferir. Decompondo o 22, nós temos 20 mais 2. Multiplicando 4 vezes 20, nós temos 80. O 4 vezes 2, nós temos 8. Somando os resultados, nós temos 88. Temos que conseguir o mesmo resultado aqui na multiplicação. 22 vezes 4. Vamos embora concluindo aqui a nossa multiplicação. 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? Não é 4 mais 2, tá bom? É 4 vezes o 2. Vamos tentar diferenciar a adição da multiplicação. 4 vezes 2, nós temos que é 8. E 4 vezes 2, novamente, nós temos que é 8. 88. Acertaram? Logo, há 88 latas de milho verde aí nessa prateleira, ok? Agora nós temos a número 4. Observe os ingredientes necessários para fazer aí massa de modelar. Olha os ingredientes. 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de água, 3 colheres de óleo e corante alimentício. Se alguém fizer aí essa massinha de modelar, manda a foto aí para a tia Iracinha ou para a tia Cris, para mim ver, ok? Vamos continuando aí a nossa atividade. Número, ou letra A. Quantas xícaras de farinha de trigo são necessárias para fazer 12 receitas de massa de modelar? Tá falando de farinha de trigo, vamos observar lá. Farinha de trigo são 4 xícaras de farinha de trigo. E ele está pedindo aí 12 receitas. Nós poderíamos estar somando 12 mais 12 mais 12 mais 12, 4 vezes. Porém, nós vamos vir aí multiplicando o 12 vezes 4, ok? Nesse momento você vai estar pausando aí o seu vídeo e realizando essa multiplicação, tanto através da decomposição aí de um dos fatores, como através aí do algoritmo da multiplicação. Vai ter uma hora que eu não vou mais pedir através da decomposição, vou pedir só através aí do algoritmo da multiplicação, tá bom? Então, pausa aí e realiza. Voltando, vamos conferir. Nós temos aí a decomposição do 12, 10 mais 2. Agora nós vamos ir multiplicando 4 vezes 10, 40. E aí, 4 vezes 2, 8. Nós temos aí 40 é 8. Na multiplicação ali do algoritmo, nós temos 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Nós temos então que são necessárias aí 48 xícaras de farinha de trigo. E aí, acertaram? Agora nós vamos concluindo aqui. Eu vim mostrar pra vocês quem entrou aí comigo no plantão aí da quarta-feira do dia 16 do 9. A nossa amiga Camille entrou e o nosso amigo Leon entrou. Vocês vão perceber que é a mesma foto do plantão anterior. É porque ele não estava conseguindo lá ligar a câmera dele. Mas eu coloquei aqui, eu editei e coloquei ele aqui pra representar que ele entrou aí. Fiquei muito orgulhosa com eles. Estão desenvolvendo muito bem aí a tabuada, as horas. Estão bem aplicadas esses alunos. Só uma coisa eu quero falar pra vocês. Aqui na escola a gente tá tendo um projeto, né? Foi mandado aí um horário semanal. Esse horário, ele vai até o dia 30 desse mês, tá bom? Então toda semana vai ter. Quando que o terceiro ano vem? O terceiro ano vem na quarta-feira de manhã, 8h30 até as 10h45, tá bom? O terceiro ano e o quarto ano vem junto aí, tá bom? Não esqueçam. Se não puder vir aí pro projeto, entra no plantão pra falar comigo das 10h às 11h30, ok? E é isso, gente. A gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente iniciou esse conteúdo. Foi uma aula um pouquinho longa, porque a gente precisa aí concluir o nosso livro. Trabalhamos com o material dourado, lado a lado aí com o algoritmo da adição. Também com o algoritmo da multiplicação que foi introduzido aí na nossa vida e não vai sair mais, tá bom? Como também entendemos aí que na multiplicação nós temos fator, fator e produto. O resultado é o produto, ok? Agora nós temos uma tarefinha de casa aí nas páginas 49 e 50. Não podemos esquecer, ok? A próxima aula a tia vem corrigindo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Professor Thiago de Educação Física. Mais uma aula teórica pra vocês de atletismo, tá bom? Vem trazendo outra imagem de atletismo pra gente poder iniciar a nossa atividade. E também ajudar vocês a fazer comparações. Porque eu vou fazer a avaliativa lá pra marcar o xizinho e ver a imagem pra fazer a comparação, tá bom? Traga uma imagem de um atleta correndo em uma pista, tá? Em alta velocidade. E fala um pouco sobre a história do atletismo, como eu sempre venho começando a falar. Ele ficou conhecido no Brasil no século XX, em 1952, né? Que é o nome do Adembafeira, da segunda primeira medalha de ouro, no salto, tá bom? Isso que eu já falo. Não podemos esquecer das modalidades. Que são o quê? Corrida na pista. Corrida com destaque. Revesamento. Salto. Arremesso de lançamento. São várias modalidades que a gente traz. Que nem me traz aqui na pista, né? Ó, um, dois, três, jogando a sua raia. E, sabe que eu já falei na aula passada, que foi sobre o estado, acabezamento. E sobre o salto também falei. Só que agora a gente vai dar uma profundada pra vocês entenderem. O que tá no avaliativo é isso que vai passar pra vocês. Arremesso de peso, arremesso de dar, arremesso de martelo e medisco, tá? Todos, cada um tem uma modalidade diferente. Peso e tudo. Então, tudo isso vai para a avaliativa. Vou explicar aqui um pouco pra vocês. Arremesso de peso é uma esfera de 7,6 kg. Na modalidade masculina. Já na feminina, é 4 kg, certo? E também como martelo. Então, esse peso, o arremesso de peso, essa esfera, quer dizer o quê? No martelo, tá? Nessa atividade, nessa modalidade. Já os discos, é 2 kg para os homens e 1 kg para as mulheres. Já o dardo, que é diferente. Ó a imagem. 8,7 gramas para os homens e 6,7 gramas para a mulher. Professor, eu tenho dúvida, pesquise, entro, o que é dar, o que é matéria, entro. Eu tenho, eu vou trazer na imagem para vocês fazerem uma compreensão. Mas tiver dúvida, pode pesquisar para poder responder a avaliativa. Beleza? Por aqui eu fico. A aula aqui é atletismo de educação física. Valeu? Olá, terceiro ano. Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula. Mais uma semana de aula. Aqui é a professora Gisnerd. E vamos, então, a mais uma aula de história, tá bom? Na nossa aula de história de hoje, a gente vai ler aí uma história bem legal que vai servir como atividade. Mas, antes disso, nós vamos fazer a coração da nossa atividade anterior. Espero que vocês tenham feito, tá bom? Vamos lá, então. Na página 17, a primeira questão está perguntando o seguinte. Marque com X a frase que descreve corretamente o que são os centros históricos. Hein, meus queridos? O que que são os centros históricos? Lugar onde estão localizadas as construções mais antigas das cidades. É o que contam aí uma história. Então, isso daí significa centro histórico. Vai descrever o centro histórico. Questão 2, cite quatro lugares que guardam a memória e a história de pessoas e também das cidades. Então, eu coloquei aí. Não sei se vocês colocaram isso também. Centro histórico, monumento, praça, rua, nome das ruas, né? As ruas também, os museus, as casas, várias coisas aí podem contar a história de um local, tá bom? Na questão 3 aí, a resposta é monumento, certo? Então, essa é a correção da nossa atividade. Então, no nosso conteúdo de hoje, nossa aula de hoje, eu vou ler junto com vocês. Então, eu quero vocês com o livro de vocês, acompanhando aí a leitura, tá ok? E aí depois vocês podem ler de novo o texto. Então, eu vou ler e vocês vão acompanhar aí junto com o livro de vocês. As cidades e seus patrimórios. Corria pela região a lenda de um tesouro escondido. Falava-se em alguma coisa grande ou bem pequenininha, que você podia pegar ou não. Podia ter gosto, cheiro, som, ser móvel ou imóvel. Todo mundo queria achar o tesouro, mas o que procurava? Então, os moradores se reuniram. O que é um tesouro para você? Tesouro, tesouro mesmo, são as lembranças dos meus pais. A foto de casamento, o lençol bordado pela minha mãe, a carta que meu pai escreveu para ela. Se é assim, a roupinha de batismo do meu filho também é tesouro. E o caderno de receitas da minha avó? A broa de tubar que ela fazia, ninguém fazia igual. Apareceram tesouros de todo jeito. Caixa de ferramentas, máquina de costura, um medalhão e um par de brincos de ouro. Um vestido de noiva, uma coleção de postais, outra de pedrinhas. E os moradores concordaram que algumas coisas eram tesouros para a maioria deles. A imagem da padroeira que chegou aqui com as primeiras famílias. A estação de trem que não funcionava mais e está estragada, mas é um tesouro. O casarão do fundador, o mapa que demarcava as terras e o documento que deu o nome do antigo arraial. O chafariz da praça, a escola onde todos estudaram, as fotos da primeira turma e a câmera, lambe lambe do fotógrafo. Instrumentos da banda de música que acabou. Alguém se lembrou dos toques de sino que todos, todo morador em meio dia, de moda de fazer queijo na roça. Que sabor! Do colgado na festa do rosário, de um artesanato que só existia por ali. E da árvore, é imensa que faz sombra para muitas gerações. A gente precisa cuidar de tudo isso mesmo, preservar. É assim que o povo, que aquele povo descobriu muitos tesouros que chamaram de patrimônio. Então, se vocês perceberem, durante a leitura do texto, ele vai dar algum significado de umas palavras. Como, por exemplo, a Padroeira, que é o que? Protetora, o Arraial, que é a cidade muito pequena. Um povoado pequeno. Congado, dança de origem africana. Então, que para eles são coisas importantes que existiram no passado e existem até hoje. Por quê? Contam história, falam de alguma coisa. Também, eles falaram lá das cartas, né? Que vieram junto com os navegadores. Que essas pessoas que viveram no passado ajudaram a construir. Então, se a gente for analisar essa história, vai sair muita coisa. Vocês, para vocês, o que é tesouro? O que para vocês deve ser guardado? Na memória, no coração e dentro da caixinha. Pensem aí, o que para vocês é tesouro? Se caso, né? Ah, o tesouro para mim é uma lembrança. Então, desenhe essa lembrança num papel e guarde ela com você. Se por acaso for algum objeto, pegue esse objeto. Guarde ele muito bem com você. Com todo cuidado. Porque essa lembrança, ela vai ficar com você para o resto da vida. Vai contar uma história, né? Então, a gente falou aqui da história do local, da cidade. Na nossa cidade, a gente tem muita lembrança do passado. Os chamados pontos turísticos, né? Que são locais onde as pessoas vão conhecer um pouquinho da história do local. Dos atrativos do local. Então, olha que história bacana, né? Que história legal nós lemos aí, tá bom? Vocês podem fazer a releitura também, ok? Então, aqui eu vou deixar para vocês também, né? Algumas contribuições do que a gente estudou durante a nossa aula de história. Sobre as ruas, praças, os monumentos. Revelam o que é a história de moradores. E também das cidades. As nossas histórias e as histórias da cidade. Que no passado, em muitas praças, havia coretos para apresentações. O que que são os coretos? São um tipo de palco, né? Localizado aí nas praças. Os museus contribuem para a preservação da memória, da sociedade, dos grupos e também das pessoas. Olha só que legal, né? Então, a nossa contribuição aí para a prática em casa, como atividade, vai ficar aí a página 20 do livro de história. Na próxima aula, a gente vai aí conhecer o capítulo 6, páginas 20 a 26, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada e boa aula pra vocês. Tchau! Tchau!